o rapaz é o vandelei tá no banheiro ainda desde a hora que eu saí já vim da venda ele não saiu desse banheiro ainda meu deus que é vandelei não tem sabonete tem sim tem um pau de sabão aí pode pegar esse pau de sabão aí que tá aí e aí te lava te lava com esse pau de sabão mesmo meu filho ó meu filho passa assim o pau do sabão o sabão passa na cabeça faz shampoo agora vandelei tem shampoo olha que fino né ae tá bom vai ser a toalha olha vandelei vandelei eu não te vanço eu não sei como vandelei como é que as pessoas ele já vai pra quase vinte anos na vida desse rapaz e ele vai pro banheiro sem toalha ele não vê as coisas antes gente parece que eles são todos da cabeça são tão nadina por umas coisas mas são tantas pra outras ó hoje só de raiva tu vai te secar com a toalha de rosto passa a toalha de rosto e te seca pronto e as orbas? ai não vai dar não leva essas orbas vandelei ei você parece casa mal assombrada mesmo umas orbas que é pra te enfiar vandelei pra te botar ela bota a mama por que que ele tá cantando que é ali? voa pombinha voa olha é só isso que ele canta gente é só voa pombinha voa o tempo todo voa pombinha voa a cabeça deles é na pombinha a pombinha voando é assim o tempo todo Voa, pombinha Voa, cabeça voada Voa Bota o cagadinho pra frente E bota a mesma, tá, nego? Que a gente aí Te seca, te lava E sai desse banheiro, né, Vandelei? Por amor de Deus Eu não aguento mais E a água, a luz, é tudo mais, Vandelei E te lava bem Porque a hora que tu sair daí Eu quero dar uma cheirada na tua cabeça Se tiver com cheiro de caatinga de bucica Na tua cabeça Que tu sai sempre desse banheiro A tua cabeça não tem cheiro de nada É água pura, parece que só molha E fica sentado no bacio Tempo, tempo, tempo Eu quero ver, tu te lava bem Tu vê se tu sai com cheiro de sabão Porque senão tu vai ver Tu tá um tempão de tempo aí Entendeu? Não responde nada A gente fala É a mesma coisa que falar que essa parede Que essa porta aqui Eles não dão resposta pra nada É assim É assim E aí também Aí na casa de você Deve ser assim, né? É assim, né? Vão pro banheiro, não sai mais? Ah, deve ser Só pode ser Cadê o teu sermão? Não responde Só voa, pombinha, voa É o dia todo Voa, pombinha, voa Voa, pombinha, voa Olha, a hora que eu botar a minha pombinha pra voar Vocês vão ver Aí vocês vão ver O que que é uma pombinha voando Aí que vai Vocês vão ver